Alguém já invadiu a sua casa? Esses dias eu tava aqui dormindo de boas até que do nada eu começo a ouvir um barulho na janela. Eu levantei meio assustado usando meu travesseiro de escudo e ouço algo descer na escada correndo. Nessa hora eu já tava me cagando de medo e pensando as piores coisas possíveis. É, já era, ferrou, tô morto. Alguém entrou na minha casa, ele vai me ver, vai me matar e pronto, acabou minha vida. Logo depois eu começo a ouvir uns barulhos vindo da janela da sala. E como a escada da minha casa faz uma curva, eu desci bem devagar até a metade pra tentar ver o que que tava acontecendo lá embaixo. E pra eu me deixar mais assustado ainda, eu vi algo se mexendo atrás da cortina, como se tivesse alguém ali tentando abrir a janela pra fugir. Nesse momento, por algum motivo, eu pensei, será que meu gato entrou em casa e tá tentando pular a janela? Aí eu fiz aquele barulhinho de chamar gato, sabe? Na hora, o que tava atrás da cortina parou e finalmente eu pude ver o invasor da minha casa. Era um gato. Não o meu, mas era um gato que invadiu minha casa. Provavelmente ele entrou pela janela lá de cima e não conseguiu pular de volta. Aí como eu acordei, ele saiu correndo pra tentar fugir lá por baixo. Então eu subi de novo, abri mais a janela por onde ele entrou e depois fui lá tentar chegar perto dele. Eu ainda tava meio assustado, com medo, usando meu travesseiro de escudo, mas foi só me aproximar um pouquinho que ele já saiu correndo, subiu a escada e pulou a janela. E assim, mesmo sabendo que era só um gato, eu tava com o coração tão acelerado e tão assustado que eu mal consegui dormir nesse dia. Agora dá like, senão eu vou invadir sua casa. Mas e aí? Algum animal já invadiu a sua casa também? Conta aí como foi. E já manda esse vídeo pros seus amigos, vai que algum deles tem uma história legal pra contar pra gente. E até o próximo vídeo.